Você acha que seu filho, sua neta, o seu sobrinho enxergam bem? Percebe que eles forçam, apertam os olhos para enxergar alguma coisa de longe? Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que houve um aumento tão importante da miopia infantil do mundo. Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico ortalmologista, especialista em doenças da córnea. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao meu canal. E se você tem interesse em aprender dicas e curiosidades sobre a saúde dos seus olhos, clica no sininho e se inscreve no canal. Dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo que eu faço para você. E eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Isso, deixe o seu like. Dessa forma eu vou saber que esse vídeo está sendo útil para você. De acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que houve um aumento significativo da miopia no mundo e que no Brasil esse aumento foi ainda maior, está sendo ainda maior. Estima-se que entre 2020 a 2050, a alta miopia no Brasil cresça em torno de 89%, enquanto no restante do mundo se estima, no mesmo período, que esse aumento seja de 49%. Fica aqui comigo até o final, que eu vou te mostrar o porquê desse aumento da miopia, mas também eu vou te mostrar dicas práticas e simples de como prevenir essa miopia nas crianças. Pessoas com miopia têm uma facilidade de enxergar objetos próximos do olho, mas têm uma dificuldade de enxergar com nitidez uma visão de longe. A miopia acontece quando a luz atinge um ponto focal antes da retina, ao invés de atingir precisamente a retina. A causa disso pode ser na córnea, por exemplo, do aumento de curvatura da córnea, como também pode ser causada pelo aumento do comprimento axial do olho. Ou até mesmo esses dois fatores, aumento de curvatura da córnea e aumento do comprimento axial do olho. Basicamente, de forma bem simplificada, quando a luz entra nos nossos olhos, ela deve chegar a um ponto específico da retina, para que essa pessoa consiga enxergar de forma adequada. Se isso não acontece, essa pessoa vai ter uma visão embaçada, provavelmente. Pessoas com uma miopia leve ou moderada conseguem enxergar de uma forma adequada objetos próximos. Porém, pessoas com uma miopia muito alta têm que aproximar muito o objeto do olho, às vezes em alguns centímetros, para conseguir ter uma visão daquele objeto. E isso faz com que a qualidade visual e também a função visual desses pacientes não seja adequada. No Brasil, a percepção de médicos oftalmologistas, especialistas no cuidado da visão dos olhos, quando entrevistados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, eles relataram um aumento muito expressivo na percepção da miopia que eles veem no consultório. E nesse levantamento, 72% dos médicos oftalmologistas relataram que perceberam, sim, um aumento muito importante de miopia nos seus consultórios. Diversos estudos na literatura médica atual demonstram esse aumento de miopia. Já existe um consenso na literatura médica mundial os fatores que causam esse aumento de miopia nas crianças e nos adolescentes. Isso se deve a alguns fatores. Existe o fator ambiental, que não é possível modificar até então, mas principalmente os fatores ambientais, que são o uso excessivo das novas telas digitais e o uso excessivo da visão de perto, fazendo com que crianças utilizem muito celulares, tablets, televisão, relógios digitais e até mesmo óculos de realidade virtual. Então, cuidado com o tempo excessivo nessas novas telas digitais. Um outro fator importante que eu quero mostrar aqui para vocês é que existem diversos problemas, não só nos olhos, que podem ser causados pelo uso excessivo dessas telas, como, por exemplo, o torcicolo nessas crianças, por elas ficarem muito tempo numa posição inadequada. E essas crianças, quando ficam muito tempo num ambiente fechado, podem, sim, prejudicar os olhos, fazendo com que elas tenham mais chances de ter uma miopia e até mesmo quando já têm a miopia, de terem uma miopia mais elevada, um aumento do grau dos olhos. Então, o uso excessivo de visão de perto com essas novas telas digitais e muito tempo dentro de casa, dentro de um ambiente fechado, sem estar exposto a um ambiente externo, isso é prejudicial à saúde dos olhos das crianças e também dos adolescentes. É verdade. E como resultado, o seu filho pode começar a apertar os olhos para tentar enxergar algum objeto de longe. Se isso acontecer, é muito importante que você leve ao médico ou oftalmologista. Ele é o profissional mais indicado para te ajudar e orientar a te dizer estratégias, no caso específico do seu filho. A miopia, quando ela é leve ou moderada, ela pode ser corrigida através do uso de um óculos. E aí você vai se perguntar, mas doutor Gustavo, com que idade o meu filho já pode usar o uso de lentes de contato? Para fazer um esporte, uma atividade física? Ou até mesmo para sair. Não existe uma idade adequada? E a gente sempre discute isso com os pais, porque a utilização de uma lente de contato para os jovens, crianças, adolescentes, ela deve ser monitorada pelos pais. E só o médico oftalmologista, com um exame minucioso, entendendo qual é o dia a dia dessa criança e desse adolescente, vai conseguir determinar, junto com a família, a melhor estratégia. Existem, por exemplo, lentes de contato de descarte diário, no qual você elimina a necessidade de caixinha, de limpeza dessas lentes, porque coloca-se no olho e no final do dia retira-se essa lente. Isso faz com que seja muito mais prático e fácil de começar a adaptar uma lente de contato nesses jovens. Agora vai uma importante dica que eu falei no início do vídeo. Felizmente, com apenas duas horas de atividades no ambiente externo, já podem diminuir de forma significativa as chances de miopia do seu filho ou da sua filha. E esse período no ambiente externo não precisa ser direto, ele pode ser dividido em vários períodos. Dando um passeio, brincando num parque, ou até mesmo ficar num ambiente fora de casa, isso já pode fazer uma diferença na vida dos pequenos. Lembre-se de agendar uma consulta regular, de rotina, uma vez por ano, para uma avaliação médica oftalmológica dos seus filhos, netos ou familiares que sejam jovens e que precisam, sim, passar por um acompanhamento do médico oftalmologista. E muitas pessoas me perguntam, Dr. Gustavo, mas com que idade o meu filho já pode fazer cirurgia refrativa, a cirurgia de grau, para deixar de usar óculos ou diminuir a dependência dos óculos? Geralmente, nós indicamos a cirurgia refrativa após os 18 anos de idade e com que esse grau também esteja já estável, pelo menos 6 meses sem ter um aumento. Mas é óbvio, precisa de uma avaliação médica oftalmológica completa com exames complementares para a gente poder dizer que essa pessoa vai, sim, poder diminuir a dependência dos óculos e ter a sua funcionalidade da visão sem necessidade de uso de óculos e lentes de contato. O meu canal no YouTube tem como objetivo te transformar, fazendo com que você seja uma pessoa muito bem informada sobre a saúde dos seus olhos. Eu espero que esse vídeo tenha respondido às suas dúvidas. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo ou algum conhecido que tenha filhos e que, dessa forma, esse vídeo também seja útil para eles. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri